Você aí, já pensou qual é o animal mais venenoso do mundo? Certamente, muitas pessoas vão achar que são as cobras ou escorpiões, mas não. Existem animais que aparentemente são inofensivos, mas apesar de não apresentarem perigo, são extremamente venenosos. Eles contam com um tipo de sistema defensivo ou predatório, por isso produzem seu próprio veneno e utilizam esse recurso para se defenderem quando ameaçados e, claro, para capturar suas vítimas. Alguns animais são tão venenosos que basta uma picada para matar dezenas de pessoas em pouco tempo. Hoje vamos ver que as aparências enganam e que tamanho não é documento. Eu separei alguns animais que é melhor manter a distância, mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado, né? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece o nosso canal e vamos começar! Sapo venenoso Olhem esse sapinho pequeno e com cores vibrantes. Parecem até inofensivos, né? E incrivelmente fofos. Mas não se engane, apesar de não passarem de 3 centímetros, eles são considerados um dos animais mais venenosos do mundo. Isso porque eles carregam na sua pele um veneno muito potente, que é capaz de matar o ser humano apenas com um toque. O sapinho é violento. Esses anfíbios não possuem predadores e não precisam se camuflar como acontece com outros animais. Somente com suas cores brilhantes, eles já conseguem alertar os seus predadores de que ele é um animal violento. Ah, e quanto mais colorido e mais chamativo, mais veneno ele possui. Estima-se que uma pequena dose do seu veneno pode matar até 1.500 pessoas. Então, caso você encontre com um desse, lembre de não encostar. Ou você vai morrer. Apenas admire de longe. Peixe-pedra Esse peixe, muito parecido com uma pedra, é uma das criaturas mais perigosas do mundo. Ele é encontrado no Oceano Índico e Pacífico e é o peixe mais venenoso do mar. Uma curiosidade é que ele consegue sobreviver um dia fora d'água. É tipo um peixe mutante. Alô, X-Men. Alô, X-Men, né? Não, um peixe respirou fora d'água, mano. O animal não é considerado violento. Porém, devido a sua aparência, muitas vezes ele é confundido com pedras. E muitas pessoas acabam pisando acidentalmente no animal e sendo afetados por sua ferroada. Seu veneno, que fica nos espinhos do peixe, libera uma toxina, que causa choques, necrose do tecido afetado e paralisia. E se não for tratado, pode ser fatal para a vítima. A dor é tão insuportável que nem morfina consegue aliviar. E algumas vítimas preferem amputar o membro infectado, já que não há nada que alivie a dor provocada pelo veneno. Caracol Cone A concha do caracol marinho é realmente linda. Elas possuem uma combinação de cores que encanta qualquer pessoa. Mas falando do caracol do cone, é melhor você correr. E nem pense em pegar nele. Essa espécie de caracol possui um veneno poderosíssimo. Pesquisas revelam que apenas uma gota do veneno desse animal é suficiente para matar 20 pessoas adultas. Esse caramujo possui um longo tubo que esconde um arpão venenoso mortal. Ele dispara esse ferrão com uma precisão muito rápida. O veneno age em um ou dois segundos, deixando a presa completamente paralisada. Nos seres humanos, as mortes acontecem acidentalmente quando as pessoas resolvem pegar as belas conchas no mar, mas na verdade podem estar segurando o caracol do cone. Quando agitado, a criatura aciona o seu arpão e acaba picando as vítimas, provocando uma dor muito forte, dormência e tontura. A morte geralmente ocorre por paralisia respiratória. E ainda não existe antídoto para esse veneno mortal. Essa espécie de água-viva é conhecida por ser a mais mortal do mundo. Elas são encontradas principalmente na Austrália. Ao contrário de outras águas-vivas, seu veneno pode ser encontrado não só nos tentáculos, mas em todo o seu corpo. Esse potente veneno afeta o sistema cardiovascular e pode causar uma parada cardíaca em uma pessoa adulta dentro de minutos. Para se ter uma ideia, o toque mais leve desse animal produz uma dor indescritível, tão intensa que pode causar um choque e fazer com que a vítima se afogue. Isso caso ela não morra de parada respiratória. Uma curiosidade é que se tocar nesse animal, você pode morrer em 4 minutos. A Vespa do Mar não é agressiva. Elas são ótimas nadadoras, nadam mais rápido que um ser humano, numa velocidade de 7 km por hora. O problema é que algumas pessoas desinformadas acabam nadando por curiosidade perto desses animais e acidentalmente encostam na Vespa, morrendo sem saber. Peixe Baiacu Esse peixe é bastante comum aqui no Brasil, mas poucas pessoas sabem o perigo que ele esconde. Ele é conhecido também por peixe balão, pois ao se sentir ameaçado, ele infla o seu corpo com a água. Mas o que mais assusta nesse peixe não é esse truque com sua aparência, e sim o seu poderoso veneno. O Baiacu contém toxinas em seu corpo e ao ser consumido pelas pessoas, esse veneno pode matar rapidamente. Para se ter uma ideia, o veneno encontrado em apenas um desses peixes é o suficiente para matar 30 pessoas. Após a intoxicação, a vítima começa a sentir os lábios e dedos adormecidos. Logo em seguida, vem uma parada respiratória, levando à morte. Lá no Japão, a galera costuma tirar o veneno e comer. Eu não teria coragem não, você teria, mano? Você tá doido? Vai que você come o 30 com veneno ainda, aí você vai morrer por conta de um peixe, você é louco. E aí, teria coragem de provar um Baiacu? Lampreia A Lampreia é uma espécie de peixe parasita que se parece com uma enguia. Elas amedrontam pelo fato de possuírem uma boca grande em forma de sucção, cheia de dentes afiados. E olhando assim, parece um predador assustador. Para se alimentar, esse peixe fixa a boca no corpo da presa, raspa-lhe a pele e com a língua e os dentes, suga o seu sangue. Uma vez grudada em suas presas, não há muito o que fazer para retirá-las de lá, já que são vários dentes forçando a pele. Apesar de assustadora, esse animal não costuma atacar os humanos, mas eu não pagaria pra ver. Existem relatos de pessoas que foram atacadas por esse animal. Elas são encontradas em rios, então se for pescar, é bom não encontrar com uma dessas. Polvo de anéis azuis. Esse pequeno polvo vive nas águas australianas e é um dos animais mais perigosos do mundo. Apesar do seu pequeno tamanho, cerca de 12 centímetros, esse polvo carrega um potente veneno em seu corpo, capaz de matar 26 adultos em questão de minutos e não há remédio para curar o seu veneno. Na maioria das vezes, eles são amarelos ou cor de areia. Mas os anéis azuis brilhantes aparecem em seu corpo quando estão prestes a atacar. Quando algum infeliz provoca o animal, o corpo do polvo responde ao estímulo, exaltando os anéis azuis, que funcionam como indicadores da morte. A partir daí, o polvo vira o cão, se tornando completamente agressivo. Ele parte pra cima, dando mordidas e injetando seu veneno letal. A reação envolve fraqueza muscular, tontura, parada respiratória e morte. Então já sabe, se encontrar com um desses por aí, nada de se aproximar. Mas e aí curiosos, qual animal em sua opinião foi o mais cabuloso da nossa lista? Pra mim foi a lampreia, mano, o bicho é cheio de dente na boca. Imagina, véi, cabuloso e ele puxa sangue. Imagina, mas se trombar um trem desse no rio, que cabuloso. Você tá doido? Escreve aí nos comentários qual animal em sua opinião foi o mais sinistro. E vamos trocar uma ideia sobre o assunto do vídeo. Eu espero vocês em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, ó. Beijo do tio Nathan aqui, mano. E valeu!